Rapaziada, mais um vídeo aqui, Ribasulo HD, se inscreva no canal, ative o CD e deixa o like, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos, tô postando vídeo todos os dias aqui do canal Ribasulo HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então não se esqueça, se inscreva no canal, ative o CD e deixa o like e deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react aqui no canal Ribasulo HD, agradeço você de coração, então rapaziada, bora lá reagir, bora lá, bora lá, sem enrolação. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, 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 bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. 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 Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não.